Não, eles fizeram a proposta, mas o Sol Hampton ainda não respondeu, ele estava emprestado para Juventus, ele foi vendido dias antes do João Gomes, o Racing vendeu ele por 13 milhões e meio quase de euros para o Sol Hampton e o Flamengo vendeu o João Gomes para o Wolverhampton, ele foi bem na primeira temporada, ele é um bom jogador, ele finaliza bem de média distância, é um jogador muito aguerrido, até teve uma polêmica, às vezes ele fez um gol num Racing Boca, valendo lá um troféu dos campeões e comemorou, a torcida do Boca ficou pé da vida, aquele com o Moro Peta arrancou camisa e tal, deu um arranca-rabo lá, é um cara de personalidade muito novo, ele tem 21 anos, jogou contra o Flamengo naquele jogo que o Flamengo perdeu para o Racing nos pênaltis, ele entrou no segundo tempo no lugar do Reinheiro, que era um atacante, seria uma ótima contratação, acho que é um cara bem promissor, só que era um cara que provavelmente tinha que ter ido buscar aqui na América do Sul, quando ele estava lá com 17, 18 anos, era hora de ir buscar, ia sair mais barato e tinha jogo, dava para tentar trazê-lo do Racing, agora vai custar muito dinheiro, a contratação definitiva para Juventus estava avaliada em mais de 40 milhões de euros, e o time italiano não quis exercer o direito de compra, ele ficou lá só alguns meses, agora acho que a grande questão é se o Saul Hampton vai querer contar com ele ou não, porque ele foi emprestado justamente numa situação que o time estava na segunda divisão, era uma chance de ganhar um dinheiro, que ia vender bem o jogador, acabou que não venderam, então ele voltou, qual a situação? O time subiu sem ele, ele não jogou o restante da temporada da segunda divisão, o time está de volta para a Premier League, começa sexta-feira o campeonato, então qual é o plano do técnico? Ficar com o jogador ou abrir mão dele? Acho que isso vai ser o primeiro ponto que nós não sabemos ainda, e é uma negociação que deve ser difícil, tem que convencer o cara a voltar para a América do Sul, gente, ele está jogando na Premier League de novo, e detalhe, o Saul Hampton é um time que estava bem estável na primeira divisão, teve uma temporada ruim, caiu, já voltou rápido, imagino que consiga se organizar para ter uma permanência por mais tempo, não era um time ioiô, já tinha estabelecido e de repente caiu, assim como o Lefter que voltou também, vai voltar para a América do Sul? Ele estava na Juventus, estava nos maiores times da Itália, ele vai querer jogar de volta? Não sei se ele vai querer voltar, é uma contratação difícil, acho um nome legal, mas é uma contratação complicada, me parece, acho que na situação que o Flamengo está, agora com emergência, tem que buscar nomes talvez mais factíveis, a não ser que essa negociação, de forma surpreendente, avance muito, e também convencer os caras a vender por 18, quem queria 40, mais de 40, vender por 18? Será? A gente pode pensar, não, fica aqui, joga mais uma temporada e a gente consegue vender ele para um outro time aqui, da própria Inglaterra, por um valor muito maior, pode ser isso também, eu acho muito difícil conseguir concluir, mas o nome é bom, o nome é bom, é ambiciosa a tentativa, só que eu vejo agora o Flamengo, a partir do jogo de ontem, com necessidades extremas em outras posições, então acho que não dá para ficar esperando esse jogador, e talvez essa grana tenha que ser utilizada em outras posições, ou o jogador da posição mais factível para distribuir, talvez ele botar 18 no jogador, você contrata um por 3, um por 5, um por 6, sei lá, e você consegue compor ali, repor as carências do elenco, eu vejo dessa maneira, acho que ontem a coisa mudou bastante com essas duas lesões, mas é um bom jogador, é um bom nome, só que era para você ter visto antes, que nem o Enzo Fernandes, jogava no Defensa e Justiça, emprestado pelo River, jogou aqui várias vezes, jogou contra o Palmeiras, ganhou um recopo sul-americano em cima do Palmeiras, nunca ninguém viu, aí quando ele estava no River Plate, se destacando, era o batedor de pênalti do time, o Milan estava em cima, o Benfica estava em cima, aí o Flamengo foi lá e fez uma proposta, e os caras venderam para o Benfica, o Benfica comprou por 12 e vendeu por mais de 100 para o Chelsea, o cara virou titular da seleção argentina, campeão do mundo, campeão da Copa América, só isso, estava aí dando sopa, porque se chegasse do River naquela época e estava emprestado, talvez conseguisse contratar, e por um valor certamente muito menor, então esse é o problema, os jogadores estão aqui do lado, os caras não vêm, agora mesmo, o Bustos voltou, o Inter voltou para o River Plate, não seria um jogador que poderia, entre aspas, quebrar um galho? Eu acho bom o lateral, eu gosto. Poderia, pô, poderia, sabe, numa situação dessa, aí o Marcelo Galhardo voltou, pediu o jogador, ele voltou, está voltando para o River Plate, estava aqui no futebol brasileiro, no Inter, não estou dizendo que ele é o melhor lateral do mundo, mas é um lateral, né gente, é um cara que sabe, você bota no elenco, é um cara que tem experiência, pô, serve para o River, serve para o Flamengo, por que não tentou, o Internacional, o Flamengo acabou de negociar o Thiago Maia com o Internacional, então por que não tentaram fazer até uma troca? É, o Inter, inclusive, o Inter já tinha contratado o Bustos, ele, fim de contrato lá do Independente, enfim, foi até sem custo, entre aspas, né, não precisou nem negociar, e talvez o ponto positivo desse interesse do Flamengo, eu acho o Caras muito bom jogador, talvez seja, né André, saia um pouco da casinha, né, porque a impressão que dava aqui é ficar com o nome, carregando o nome do Claudinho até o fim da janela, né, pelo menos você vê que, opa, existe uma outra possibilidade aí, por mais que seja muito difícil, como o Mauro falou, É, é um primeiro sinal, mas agora vai ser obrigação, porque vai ter que ter agilidade e comprar em quantidade, não estou falando de dezenas de jogadores, nem nada maluco, mas considerando que o Flamengo vai lá, contrata um jogador, aí depois é uma enorme novela, contrata o segundo, é enorme novela, contrata esse, agora não, vai ter que ter uma certa agilidade aí, porque são contratações de reposição, e eu acho que tem que ver menos grife, ver menos essa coisa de, ah, vamos impactar a marca Flamengo, com a marca Flamengo, trazendo um jogador da Premier League e tal, esquecer um pouco isso, boa sacada de mercado, jogador com preço acessível, de bom nível, promissor, às vezes, em que ir para o Flamengo vai ser uma baita oportunidade, e trazer, e fechar a negociação, sair da casinha é obrigação, né, aquilo que estava fazendo, não cabia mais seguir assim, porque estava vindo, até porque não estava dando certo, você vai em cima de um jogador muito caro, de um clube que não precisa de dinheiro, é muito difícil, e essa coisa de que o clube, de que, ah, o Flamengo primeiro convence o jogador, isso já está muito manjado, o clube chega agora, ainda mais os russos, falam, problema, ah, ah, mas eu quero jogar no Flamengo, o problema é seu, você tem contrato aqui com a gente, e vai continuar cumprindo o contrato, e acabou o assunto, e é assim que estava acontecendo, e principalmente com o Zenit, e agora o Flamengo tem que mudar a estratégia, mudar a visão de mercado, principalmente agora por necessidade, né.